Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre a tragédia que ainda pode acontecer, que está em viagem de acontecer no Rio Grande do Norte, com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, recorrendo de uma decisão que permitiu a instalação da Shen lá na região. A Shen, aquela marca chinesa de roupas que vende muito aqui no Brasil, está querendo trazer produção aqui para o Brasil, no que é muito bem-vinda, mas aquilo que eu expliquei para vocês, qual é o grande problema da produção aqui no Brasil? É o custo da CLT. Como é que a Shen está atuando aqui no Brasil? Ela conseguiu um esquema para burlar a CLT. Lógico, o Ministério Público do Trabalho não gostou disso daí. Vamos entender esse assunto aqui, porque isso aqui, primeiro, dá uma boa dica para outras empresas que podem usar o mesmo esquema, é uma saída para fugir do custo exorbitante da CLT e custos associados, mas também arrisca sacanear o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que é agora o grande produtor da Shen aqui no Brasil. Como é que é o nome dessa mulher aqui, amiga do Lula? Fátima Bezerra, do PT, está anunciando aqui, toda feliz, que vai começar a produzir no Rio Grande do Norte, mas se a CLT, que o Lula tanto gosta, o Lula falou no encontro da União Europeia lá que não, que é precarização do trabalho e coisa e tal. Pois é, se o Ministério Público do Trabalho obrigar o pessoal a assinar a CLT, meu amigo, a Shen vai embora. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por Ancap Potiguar e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, uma boa notícia, a Shen instalando fábrica aqui no Brasil, acho ótimo isso, não reclamo disso não, acho excelente, quanto mais empresas vierem para cá, melhor. O meu ponto é o que eu falo para vocês, o ideal é você ter baixa tarifa, tendo baixa tarifa, tendo baixo imposto, todo mundo compete com todo mundo. Aí o pessoal fez certo aqui. Vocês vão entender que o problema aqui, por que eles estão se instalando no Rio Grande do Norte? É porque o Lula botou imposto na importação? Não, é porque eles conseguiram reduzir imposto aqui no Brasil, esse é o caminho correto. A empresa aqui no Brasil que está reclamando que, ai, eu preciso que o governo bote imposto de importação no estrangeiro, porque eu não estou conseguindo competir com o estrangeiro. Não, meu amigo, você tem que lutar para baixar o imposto aqui no Brasil. Este é o caminho, abaixar o imposto aqui no Brasil. Aí sim, você vai conseguir concorrer com o estrangeiro e beneficiar a sociedade brasileira como um todo. E o governo ainda vai beneficiar a sociedade brasileira dando menos dinheiro para o governo. Quanto menos dinheiro a máfia estatal ganhar, menos ela tem capacidade de oprimir as pessoas, de usar violência contra as pessoas, melhor é para todo mundo no final das contas, né? Pois bem, então, muito feliz essa notícia da Chen se instalando lá no Rio Grande do Norte. E é o que eu falei naquela época, quando o pessoal estava falando não que a Chen vem para o Brasil, vai abrir fábricas aqui, eu falei, olha, esse pessoal vai ter um problema, porque quando chegar aqui e ver o custo do trabalhador aqui no Brasil devido à CLT, vai simplesmente pegar e fechar a coisa. Porque, veja, o custo da CLT que eu falo aqui não é o custo do empregado em si, do salário que é pago para o empregado. Isso é o mínimo. O problema é os outros custos todos que têm que ser pagos para o governo, né? O governo, a CLT, é um grande imposto que é pago em cima do trabalho aqui no Brasil. No final das contas, não traz benefício nenhum para o empregado, não ajuda em nada o empregado e, no final das contas, custa caro para caramba para a empresa, o que acaba diminuindo o salário do empregado, né? Pois bem, como é que o pessoal faz lá no Rio Grande do Norte? Como é que surgiu essa coisa? A empresa chamada Guararapes, Grupo Portiguar Guararapes, que é a empresa que está sendo contratada lá no Rio Grande do Norte pela SHEN para produzir as roupas aqui no Brasil, eles tiveram um ganho de causa em julho do ano passado. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região decidiu que não existe vínculo empregatício de funcionários terceirizados de empresas têxteis, as chamadas facções, com o Grupo Guararapes. Qual que é o esquema ali, né? As facções são empresas pequenas que elas têm um acordo ali, muitas vezes elas são uma associação de costureiras, então um grupo de mulheres naquela região se une, compra a máquina de costurar e coisa e tal, e elas criam uma facção ali, então não é uma empresa propriamente dita, é um grupo que é criado ali para produzir isso daí, e esse grupo Guararapes que contrata essas empresas criadas, e essas empresas entregam o produto, recebem o dinheiro e coisa e tal, no final das contas todo mundo se dá bem. As costureiras ganham um bom dinheiro, o Grupo Guararapes consegue contratar por um preço razoável, por quê? Porque não tem todo o custo da CLT em cima do trabalho de cada uma delas, então resolve-se todo o problema, né? Essas grupos, essas facções, todo mundo é terceirizado, não tem ninguém empregado ali, é todo mundo PJ, então essa é a questão, conseguiram burlar a questão da CLT. E com isso, de fato, a Shein consegue produzir roupas por um valor razoável. O Brasil sabe produzir, aliás, o Brasil é, por natureza, muito empreendedor o brasileiro, né? O pessoal quer fazer coisa, quer se juntar e trabalhar, ninguém tem medo de trabalho aqui no Brasil, muito menos no Nordeste, o Nordeste é o povo mais trabalhador que tem aqui no Brasil. Agora, a questão toda é essa, quando tu bota o peso da CLT, o peso daquele monte de obrigações ali que tem ali, a coisa fica inviável, né? E aí, qual que é o problema? Ganhou essa ação, essa ação é que tá dando a segurança jurídica pra começar essa operação da Shein lá no Rio Grande do Norte, vai ter um monte de pequenas facções aí, que são esses grupos, né? Cooperativas de costureiras pra produzir as roupas da Shein, todo mundo ganhando dinheiro, um monte de encomenda, um monte de coisa pra fazer, todo mundo satisfeito. Sabe quem não tá satisfeito? O governo, porque o governo começa a receber menos, né? Lembra? É o que eu falo pra vocês, a CLT é um grande imposto, você paga aquilo tudo de imposto pro governo. Então, sem essas coisas todas, o governo não ganha. E daí o Ministério Público do Trabalho, ele entrou com um recurso pra tentar reverter esse processo, né? Então, o Grupo Guararapes ganhou esse processo contra o Ministério Público do Trabalho, no caso da terceirização das facções, isso aconteceu no ano passado, em 2020, 2022, contratar facções é lícito e não enseja nenhuma responsabilidade, nem solidária, muito menos subsidiária. Qual que é a diferença disso? O que é responsabilidade solidária? A empresa, o Grupo Guararapes, e a Shein, no caso, responderia igualmente com o chefe da facção lá, com o chefe que contratou as costureiras, se tiver alguma pendência trabalhista. O que é a subsidiária? A subsidiária é se tem que processar o chefe lá da facção, o dono da facção, mas se o dono da facção não pagar, você pode processar a indústria Guararapes. Então, o que o TRT decidiu é que não tem responsabilidade nenhuma, nem subsidiária, nem solidária. Excelente, ótimo, é decisão correta mesmo. Com isso, ah, mas vai ter uma costureira lá que vai ser demitida e vai ficar insatisfeita e vai entrar na justiça e não vai conseguir o dinheiro dela porque a facção é pequena, não tem dinheiro, então não vai conseguir processar o grupo Guararapes. Isso pode acontecer? Pode, mas é o que eu falo pra vocês. No final das contas, se tiver a CLT, piora pra todo mundo. Essa pessoa pode ser prejudicada, ao contrário, todo mundo é beneficiado. Todo mundo tem mais trabalho, ganha mais com o trabalho, com essa decisão do Ministério Público. É uma decisão ótima, só que, infelizmente, o que eles estão dizendo aqui é que a decisão que beneficia a produção têxtil no Rio Grande do Norte ainda é questionada pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho recorreu para o TST. Vamos ver qual vai ser a decisão final disso daí. Se a decisão final for de responsabilidade, seja solidária, seja subsidiária, certamente o custo começa a aumentar, porque aqui no Brasil existe essa coisa. Ah, fui demitido, vou entrar na justiça quanto a esse patrão. Mesmo que o cara tenha pago tudo certinho, tenha feito tudo certo, sempre vai ter um ou outro que vai entrar na justiça. Tem muito advogado que incentiva isso, que fala, não, entra lá, porque o pior que pode acontecer, tu não ganhar nada, tu se dá bem, coisa e tal, né? E o pessoal vai nessa, encara esse tipo de coisa e acaba sacaneando os outros trabalhadores, porque tudo bem, ele vai ganhar, algumas vezes vai ganhar, mesmo sem ter razão, muitas vezes ganha. É lógico, quando tem razão, não vejo por que não possa entrar, pode realmente recorrer e coisa e tal, mas o que se vê na maior parte das vezes é o pessoal entrando porque, ah, vou entrar, né? Fiquei chateado de terem me demitido, não deveriam ter me demitido, vou pedir hora extra. Não, pô, peraí, se você tinha hora extra, não estava te pagando hora extra, você devia ter saído da empresa antes, né? Está sendo sacaneado na empresa, você sai da empresa, pô, vai trabalhar em outro lugar. Mas geralmente o pessoal faz isso, depois que é demitido que entra na justiça. Isso acaba sacaneando o resto das pessoas todas, acabam sacaneando o resto de todo mundo que está ligado ali naquela facção e na empresa como um todo, na Schem como um todo. Vamos ver qual vai ser a decisão final do Ministério do Trabalho, né? Agora, repara qual o problema aqui. O problema aqui é que esse é justamente o entendimento contrário ao que o Lula quer, né? O que está beneficiando a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, que está beneficiando o Haddad, que está trazendo a indústria da Schem aqui para o Brasil e coisa e tal, é justamente acabar com a CLT. E o Lula está falando por aí que CLT não pode precarizar o trabalho e coisa e tal. Olha o absurdo dessa contradição, né? Por mim, eu já falei. Acaba com a justiça do trabalho, acaba com tudo. Pega todos os caras. Você está com algum problema com o patrão, entra na justiça comum, pronto, resolve esse problema. Para que tem uma justiça do trabalho? É um monte de cargo duplicado, um monte de gente pendurada ali que não vale o valor do salário da pessoa, né? Não vale o custo, o benefício que ela gera para a sociedade, né? E a própria CLT tinha que acabar rapidamente com isso daí. Quanto antes acabar com a CLT, melhor para o Brasil. eu acho que é o grande grilhão no pé da economia brasileira é a CLT no final das contas. Aí tem o pessoal que fala assim, ah, mas o patrão é malvadão e coisa e tal. Você acha que o patrão é bonzinho? Não, eu sei que não é. Eu sei que tem patrão que sacaneia mesmo. E esses patrões que sacaneiam, você pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Não vai ficar trabalhando para um cara que te sacaneia, que te bota trabalho demais, que faz coisa demais, né? E também, nesses casos de injustiça, você pode entrar na justiça comum e vai ter justiça ali do mesmo jeito. não muda o fato de haver uma justiça, né? E quanto a patrão ser malvadão, é mesmo. Todo mundo é malvadão. Os empregados também são malvadão. Você acha que não? Esses empregados que quando é demitido entram na justiça quanto a ex-patrão, é tudo malvadão, meu amigo. Não tem ninguém bonzinho no mundo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.